Um passeio diferente para mais de mil pessoas. O domingo foi dia de visita no Nota Air, o grupo de operações aéreas da Polícia Militar. Pois é, no primeiro evento Portões Abertos, teve até sorteio para dar uma voltinha lá em cima. A criançada ficou encantada. A ansiedade era visível nos olhos das crianças antes do sobrevoo. A minha expectativa é boa. A gente vai entrar num cesto, então, até que é boa. Eu estou esperando, tipo, ver essa pista inteira lá do céu. Elas participaram do primeiro evento Portões Abertos do Nota Air. O encontro reuniu famílias numa exposição de aeronaves e equipamentos usados pelos agentes em diversas ações do dia a dia, tanto policiais como de salvamento. A Danusa levou o Benjamim de quase dois anos. Ele ficou encantado com o que viu. Maravilhosa a iniciativa. Acho que a PM está de parabéns por toda a estrutura, né, filho? Por proporcionar isso para a sociedade. Acho que é muito bacana mesmo. Ele já jogou beijo, já deu tchau. Encantado. Essa é uma orientação do nosso governador, Renato Casagrande, do nosso secretário-chefe da Casa Militar, o coronel Jô Carli Aguiar, que é da interação. Já que nós somos uma instituição pública, que prestamos serviços públicos, trazer as pessoas para conhecer a nossa atividade. O que fazemos, como fazemos, por que fazemos. Essa foi a ideia de, num evento, coroando o final do ano, fazer-se portões abertos para toda a sociedade. Mais de mil pessoas participaram aqui do evento, que foi dividido em duas etapas. Em cada uma delas, um grupo de nove crianças participou de um sorteio e fizeram um sobrevoo no cesto, que simula uma ação de resgate. Uma experiência única para os pequenos. Os irmãos Adam e Helena, antes ansiosos para viverem um pouquinho do dia a dia dos militares, ficaram surpresos com o que viram e sentiram lá no alto. Eu consegui comigo, era uma vista muito incrível. A gente teve toda a cidade de Vitória. Adorei! E aí, de novo? Sim! Foi muito bom, porque a gente viu que é a competência desses homens, então entrega até a vida dos meus filhos na mão deles, porque eles são muito profissionais. O cesto, preso ao helicóptero para o sobrevoo, é semelhante ao que foi usado neste resgate durante a chuva de novembro. Na ocasião, uma criança e a família dela, que estavam ilhados no bairro Novo Horizonte, em Cariacica, foram resgatados. Outras crianças também foram socorridas na região. Na serra, o resgate foi de um homem que se perdeu na trilha do mestre Álvaro e caiu num curso d'água. A Ana Luíza pôde sentir um pouco da sensação de estar acolhida no cesto, durante a simulação de resgate nesse domingo. Nossa, foi incrível! É uma experiência muito boa! Pessoas de todas as idades aproveitaram o passeio ao espaço do Notaer. A criançada fez a festa nos brinquedos que foram disponibilizados para elas. Quem foi ao evento pôde também contribuir com o material de limpeza que será doado. Procuramos o asilo dos idosos e percebemos que eles tinham dificuldades com materiais de limpeza. E aí nós colocamos aqui o critério, não o critério para ingresso nos portões abertos. Ele foi aberto a qualquer pessoa. Mas para os sorteios dos brindes e dos voos, é aqueles que trouxeram os materiais. Pela quantidade de material que a gente ainda não contabilizou, mas uma boa quantidade, a recepção das pessoas foi maravilhosa. O evento é anual e apesar de ter sido o primeiro, um novo encontro será marcado para o ano que vem. Enquanto a nova data não chega, quem quiser conhecer o Notaer pode agendar a visita que acontece às quartas, sextas-feiras e domingo. Puxa vida, que legal, hein? E para agendar uma visita, basta mandar um e-mail para secom.notaer.es.gov.br